Olá, na entrevista especial da semana eu converso com Michele Caputo Neto, que é secretário Estadual da Saúde, esteve em Cascavel para participar da inauguração do Simparaná aqui da cidade. Um projeto importante que vai trazer inúmeros benefícios para mais de 22 municípios da região oeste do estado. Secretário, seja muito bem-vindo. Obrigado, Soraya, pela oportunidade de participar dessa importante iniciativa da Castro Quim de criar esse canal para discutir a temática da saúde. Que bom, sinta-se em casa. É a quinta unidade do Serviço Integrado do Simparaná ser inaugurada. Em quais municípios já existe? Nós já fizemos na região de Guarapuava, na região de Francisco Beltrão, na região de Cornélio Procópio. Estamos estruturando, agora inauguramos, agora há pouco inauguramos essa referência aqui de Cascavel e temos também, agora, como nesses próximos quatro anos, fazer um sistema desse integrado de saúde mental em cada uma das 22 regiões de saúde que nós temos no Paraná. Esse ano saem mais três, com certeza, absoluta. É uma forma que nós desenvolvemos aqui no Paraná, é uma estratégia muito peculiar do nosso estado para fazer um enfrentamento nesse que é o grande mal da humanidade do século, que é a questão dos problemas relativos à saúde mental, principalmente agora, com essa epidemia que nós temos no nosso país, o Paraná é diferente com relação às drogas. Pois é, eu já estava comentando anteriormente que começou com o sonho do prefeito municipal, que se estendeu na esfera estadual. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como foi trabalhar estrategicamente esse centro de atendimento. É um centro grande, nós sabemos que Cascavel hoje, tem cerca de 3 mil famílias que sofrem com os problemas de crack, cocaína, maconha também e o álcool, que é uma droga que a gente costuma dizer que talvez seja a mais permissiva e a mais destruidora. Como é que foi trabalhar estrategicamente com o município para tornar efetivo esse projeto e de forma vocês acham que vai surtir efeito na população? Com certeza, vai ser um ganho bastante importante para a área de saúde mental aqui de Cascavel e da região que Cascavel capitaneia. Porque é um serviço, como eu disse, pioneiro em termos de Brasil. Nós vamos ter lá uma unidade parecida com o trabalho que o CAPS faz, que é o Centro de Atenção Psicossocial, mas agregado uma unidade de acolhimento para internamentos de curta duração até 14 dias. Então nós vamos ter a condição de atender praticamente 300 pacientes meses e com relação aos internamentos em torno de 40. Então, principalmente, fazendo um trabalho nessa área da drogadição. É uma área, infelizmente, é um grande mal que as famílias do país, do Paraná, enfrentam. E nós, com essa estrutura aqui que começou com o prefeito de Cascavel comprando aquela área que é o antigo seminário, depois nós colocamos recursos num acordo que fizemos com o município de um milhão e meio que acabaram entrando na questão da reforma. Colocamos os equipamentos e junto com o Ministério da Saúde, que entrou agora com a parcela dele com relação ao custeio, se somamos ao consórcio intermunicipal de saúde aqui do oeste do Paraná, o SISOP. E essa parceria toda fez com que a gente inaugurasse esse serviço já com mais de 50 profissionais, uma equipe multiprofissional, médicos, psiquiatras, enfermeiros, psicólogos. Isso em tempo integral, né? Sim, é um serviço 24 horas e você vai poder valorizar essa questão extra-hospitalar, que é importante, da reinserção social. E num local que além da unidade de atendimento, tanto a questão do internamento, do acolhimento, que nós chamamos, quanto da área do CAPES, são mais de 2 mil metros. Mas a área em si é quase 30, então ela tem lá quadras poliesportivas, tem áreas de lazer, de bota, de bosque, de caminhada. Quer dizer, vai fazer com que você possa dar uma atenção mais integral a esse tipo de paciente. Eu tenho certeza absoluta com resultados que nós vamos poder medir já a curto e médio prazo, bastante importantes, criando mais um acesso, abrindo mais uma porta para uma área da saúde pública que a gente precisa investir bastante. Sem dúvida. Vamos alargar um pouquinho a conversa, já que a saúde, sem dúvida alguma, é um dos setores mais importantes, se não mais importantes. Se você não tiver saúde, você não consegue trabalhar, então não vai ter emprego, você não consegue sustentar a sua família, você não tem disposição para fazer nada. Por isso é importante que o Estado esteja comprometido, como está, em todas as ações que visem justamente essas condições de trabalho para o paranaense. Os investimentos do governo do Estado, nos últimos quatro anos, na área da saúde, somam cerca de oito bilhões e meio. Como é que foi a aplicação desses recursos? Quais ações e promoções foram, e campanhas foram contempladas, secretário? Olha, importante essa pergunta, porque eu não vejo ninguém, governante nenhum, nem gestor, falando que saúde não é prioridade. Agora, a prioridade da saúde, ela se manifesta no orçamento e nos recursos que você coloca para a saúde. E nesses quatro primeiros anos do nosso governo, nós colocamos oito bilhões, em torno de oito bilhões e meio, que foi mais do que os últimos dez anos juntos, tanto com relação a investimentos, quanto para o custeio. E nós procuramos trabalhar organizando as redes de atenção à saúde. Na área materno-infantil, com mãe paranaense, com as PSUS dando retaguarda para gestação de alto risco, nós tivemos como resultado imediato ganho em torno de 550 mães e crianças que foram salvas. Nós tivemos a maior redução do Brasil, marcado pelo Ministério da Saúde, de mais de 40% nesses quatro primeiros anos, a redução da morte materna, a morte infantil em 10%. Nós também, na área de urgência e emergência, nós estruturamos, colocamos os SAMUs para andar. Quando nós assumimos o governo em 2011, eu continuo secretário, desde aquela época, não tinha um SAMU regional funcionando no Paraná. Há mais de um ano, ambulâncias paradas, porque não se discutiu como é que iam ser pagos profissionais, a retaguarda hospitalar, essa parceria com os nossos prestadores, tanto públicos, filantrópicos, quanto privados. E nessa estruturação, agora daqui a 30 dias, entra em funcionamento o último SAMU regional que falta, que é o da região de Maringá. Com isso, nós saímos de 14 municípios assistidos por SAMUs municipais para mais de 300 municípios atendidos por SAMUs regionais. Também organizamos o transporte aéreo. Aqui em Cascavel, inclusive, nós inauguramos junto com o governador Beto Richa um helicóptero em parceria com o CONSAMU, que já fez mais de 265 deslocamentos. E esse helicóptero não é táxi, esse helicóptero tem capacidade de intervenção. Então, nós não contratamos o equipamento, nós contratamos o serviço, o médico-socorrista, o intersevista. Não é um mero transporte. Não é só um mero transporte. Inclusive, saiu uma matéria recentemente aqui em Cascavel, no jornal, onde houve um grande equívoco. Fizeram um cálculo do valor do contrato, dividiram pelo número de atendimento e chegaram no número de 30 e poucos mil reais para o atendimento. Primeiro, vida não se dá para mensurar. Mas o cálculo está equivocado, porque esse valor de 10 milhões durante um ano, que foi licitado, não é exclusivo para o helicóptero aqui baseado em Cascavel. Ele também atende o avião UTI e uma série de outras questões de retaguarda para todo esse sistema. Então, eu só queria aproveitar, Soraya, e pelo menos para esse público nosso da área da saúde, de dizer que isso foi um grande avanço para o Paraná. Além do governador ter colocado toda a frota aérea do Paraná adaptada para trabalhar muito mais para a saúde do que para levar autoridade. Então, nós conseguimos ampliar o transplante em 200%. Aqui em Cascavel, por exemplo, o Salete estava fora do transplante, por conta de problemas com o gestor anterior. Nós chamamos para a gestão, hoje já fizeram mais de 80 transplantes renais. Como trouxemos o São Lucas também para o processo do SUS, uma parceria muito importante com o UTIs neonatal, com mais de 150 partos mês. Como investimos bastante no nosso querido hospital universitário. Hoje, com o Miro, eu fui visitar o Hemocentro, que também é um Hemocentro, que nós investimos muito. Passei lá. Lá nós temos mais de seis obras, que daqui a pouco tempo, com a área de queimados, com a nova área materno-infantil para gestação de alto risco, com as reformas do pronto-socorro, que nós colocamos 3 milhões, com mais de seis para o queimados, com os recursos daquela passarela que ficou faltando quando fizeram a obra lá atrás e inauguraram, sem funcionar no governo anterior, aquele centro de referência, que é o centrinho da odontologia. Nós colocamos para funcionar, viabilizamos a passarela, que está bastante adiantada a obra. Quer dizer, tudo isso mostra, além da contratação de profissionais pelo próprio orçamento da saúde, além de uma série de investimentos que nós temos feito com equipamentos. Eu lembro que uma das primeiras coisas que nós resolvemos aqui em 2011 foi colocar de imediato, mesmo com situação muito difícil, sete leitos a mais de UTI naquela época. Conversando com o nosso doutor Miroslau, querido doutor Jornal, professor da Uniwest, um médico de extrema competência, ele nos disse de forma muito clara que nós saímos de 32 leitos de UTI para mais de 80, por conta dessas parcerias, dos investimentos também na rede pública, mas trabalhando também com o filantrópico. Então são ganhos importantes na rede materno-infantil, na rede de urgência e emergência, no transporte sanitário, na atenção básica, porque na saúde tudo começa pela ponta. A gente fala muito da questão hospitalar, mas a saúde você organiza ela pela ponta, com um bom programa de hipertenso, de diabetes. E o que me orgulha muito, nós fizemos um movimento de apoiar o custeio, porque ele pesa, não aparece, mas pesa muito para as organizações. de capital, erguendo a parede quando era necessário, estruturando, entregando veículos e equipamentos, mas um dos investimentos que eu tenho um orgulho muito grande que nós fizemos, porque na essência, Sorai, o que salva vidas é o profissional de saúde. Nós fizemos, passaram pelos nossos processos de capacitação, de educação permanente, mais de 35 mil profissionais. Nós praticamente capacitamos todos os servidores de saúde dos municípios. Aqueles municípios que buscaram essa parceria, todos eles foram atendidos. Isso é contínuo, né? Desculpe, esse começo de ano também já teve capacitação. Inclusive, para poder entrar em serviço nessa inauguração do Sistema Integrado de Saúde Mental, nós fizemos todo um treinamento com os coordenadores municipais, com a atenção primária, fazendo esse link com os profissionais, com os gestores, porque é assim que as coisas têm que funcionar. Há necessidade de todos nós, profissionais, nos atalizarmos. Investimentos importantes aqui em Cascavel, com a farmácia do Paraná, que nós gastamos um milhão e meio de medicação. Atendemos mais de 6 mil pacientes especiais, que nós chamamos, medicamentos para transplantados, oncológicos, para algumas patologias raras, para síndromes, coisas que muito pouca gente no Brasil e no Paraná teria condição de arcar se tivesse que bancar o tratamento por suas próprias contas. Quer dizer, nós estruturamos todo esse setor com consultório farmacêutico, com atendimento de senha eletrônica, com condições adequadas de armazenamento para garantir a qualidade e a segurança do próprio medicamento. E investimentos também na área de saúde bucal, que era uma política esquecida no passado. E nós sabemos que a saúde começa pela boca. Fizemos um grande processo de capacitação. Estamos investindo nas quatro escolas maiores, estaduais, nas clínicas oncológicas para avançar nas especialidades da odontologia. E temos parcerias aqui, um crescimento, os resultados, em todas as áreas. Nessa área de urgência e emergência, tem dois números que me orgulham muito. Nós reduzimos em 22% no Paraná a morte por acidente de trânsito, por conta da organização desse serviço, tanto rodoviário, aéreo, quanto com a retaguarda hospitalar, com os processos de capacitação, fazendo toda essa integração. Agora, há desafios muito grandes. Há muitas coisas ainda que precisam ser feitas. Saúde é o que mais preocupa as pessoas. E o que nós precisamos é que, de forma muito especial, o Congresso Nacional, nessa nova legislatura, e eu avalie que começou bem, mostrando uma independência importante do Executivo, que ele consiga colocar na lei os 10% das receitas brutas da União para a saúde. Por quê? Porque gestão aqui no Paraná nós avançamos muito. Melhoramos, acabamos com muita burocracia, acabamos com aquele preconceito que se tinha nesse Estado de se trabalhar a parceria público-privada. Fortalecemos os hospitais universitários, como nunca aconteceu na história desse Estado nesses quatro anos. Buscamos fortalecer, financiamos 460 obras de postos de saúde. Aqui na região são mais de 20. Aqui em Cascavel, inclusive, na própria sede aqui da região. Quer dizer, mais é necessário o financiamento. E com esses 10%, o sistema ganharia 42 bilhões. E da onde tirar, nós sabemos. Do mesmo jeito que o Paraná fez todo um esforço, e nós fechamos 2014 com 12,33, nunca na história do Estado ele tinha alcançado esse parâmetro. E é preciso prestar atenção nesses números? Sim. E da mesma forma que houve essa obrigação para Estado e para municípios, é importante que a União também faça sua parte. É só sobretachar aqueles produtos que estão aí à venda e que ajudam, entre aspas, a prejudicar a saúde das pessoas. É só buscar prioridade dentro do orçamento, cortar coisas aí supérfluas. É só combater efetivamente a corrupção, que sobra dinheiro para fazer o que a saúde precisa. Então, hoje, a gente sente falta da mão do orçamento geral da União para que a gente possa avançar passos mais largos. Mas aqui no Paraná, apesar de alguns nós críticos que nós temos na área de especialidades, esse ano é um ano que nós queremos centrar muito em cima das cirurgias eletivas, em cima dos centros de especialidade. Daqui, eu até hoje, junto com o Miro, antes de vir até o seu programa, passei ali perto, a obra já está na parte da terraplanagem. São mais 6 milhões e 300 que nós estamos colocando. O governo federal tem posto 3. para que a gente também possa criar mais um equipamento no sentido de fazer com que as consultas especializadas no mesmo local possam ser amparadas por todo um arsenal na área de imagem, de diagnóstico e também, quando necessário, um centro cirúrgico para fazer as eletivas com o hospital dia. Quer dizer, para que as pessoas entrem e saiam resolvidas, para que não fique numa fila passando para outra. É uma área que a gente avançou aqui. Eu lembro, com o Miro, que é uma das primeiras vezes eu devo estar vindo aqui com essa a vigésima vez como secretário. Sou muito bem recebido. Aqui, apesar de todas as dificuldades e os problemas, as pessoas escutem isso de forma muito franca. Eu gosto do jeito que essa região foi colonizada, o tipo de gente que marcou culturalmente aqui o oeste do Paraná, porque as pessoas aqui gostam desse tipo de conversa, que a moçada chama de papo reto. Então, eu vejo que, apesar dessas dificuldades que a gente está atravessando e vamos conseguir avançar com certeza ainda mais, mas que os resultados são bastante concretos, os números estão aí, os dados epidemiológicos não mentem. Agora, inegavelmente, a população espera e deve receber ainda mais. A população espera e deve receber ainda mais. Uma campanha da TV Medicina e Saúde. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda. A forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou. E a responsabilidade de todos também. Uma campanha da TV Medicina e Saúde. Você ocupou diversos cargos na área da saúde, ouvia muito a população, a comunidade, fazia desse tipo de trabalho, agia como intermediário para buscar soluções. Desde o quê? Desde que ano você está nessa... Eu vou completar... Eu sou da carreira da Secretaria de Estado da Saúde. Eu entrei no governo de José Richa, na Fundação Caetano Móes da Rocha, que era o braço operacional da Secretaria à época. E agora, em abril, eu completo há 30 anos. Eu tive a oportunidade de passar pelas três esferas de governo. O que é importante para um profissional da saúde. Eu estive no Ministério da Saúde, na época, do presidente Tamar Franco. Fui chefe de gabinete e vice-presidente acumulado da Fundação Nacional de Saúde. Depois fui secretário municipal de Curitiba por duas vezes. E, de fato, a gente parte... Grande parte, melhor dizendo, dos resultados que a gente tem alcançado se deve a essa capacidade que a nossa equipe tem de estar aberto a essa interlocução dos segmentos todos organizados, desse diálogo funk que nós temos com o controle social via o Conselho Estadual de Saúde, com as entidades médicas, com as entidades da área da saúde e os demais profissionais, com prestadores. A Federação das Misericórdias, ainda essa semana eu sigo para o Congresso das Misericórdias do Brasil, onde eu vou fazer uma palestra sobre como a gente construiu, via OSP-SUS, a parceria com os hospitais filantrópicos. Nós sabemos que no Brasil tem uma crise hospitalar bastante séria. Aqui nós temos ainda pontos e vazios assistenciais importantes que nós precisamos estar crescendo. Mas é muito importante também registrar os avanços que, via OSP-SUS, nós construímos com a filantropia no Estado, que, em termos de estruturação da nossa rede hospitalar, ela tem um peso bastante importante aqui no Paraná. Nós, desde o primeiro dia do governo, temos a entidade que representa esse segmento como parceiros, inclusive investindo em capacitação de gestores, investindo com recursos para equipamentos, investindo também em estruturação de áreas físicas, naquelas questões que são mais nevrálgicas. Em ampliar leitos de UTI, em quatro anos, 670 leitos. Nós ampliamos a mais. Então, e durante esses próximos quatro anos, entre leitos de UTIs e leitos gerais, nós já temos já programado mais mil leitos. Então, eu vejo que a gente tem aí um futuro bastante promissor, por conta dos investimentos que já estão em execução, de uma política de saúde que vai ter, inegavelmente, uma continuidade. E agradeço aí todo esse espaço que o governador, a estrutura que ele nos permite, que eles nos permitem dentro do orçamento ter, e essa capacidade de ser parceiro dos municípios, gestores, os gestores municipais, nunca tiveram tanto respeito e investimento como estão tendo com nós, até porque as pessoas vivem nas cidades. O governador Beto Rios sempre diz isso, que Estado e Federação são riscos no mapa. O que existe de concreto, esse chão aqui do estúdio, aliás, muito bonito e competente, de vocês, tem nome, né? Isso aqui é concreto, é Cascavel. Então, por isso que nós, independente da questão política, partidária, eleitoral, ideológica, nós temos que trabalhar as políticas macros, organizar as redes com todos os parceiros, não é? Porque a população não pode pagar, principalmente na área da saúde, a conta de briga entre governantes. Perfeito. Para finalizar, secretário, dia 4 de fevereiro foi lembrado como o Dia Mundial do Câncer. Nosso canal trabalha muito com essa questão da prevenção e da informação para as pessoas, né? E o Inca revelou que para 2015 estão previstos aí 576 mil novos casos de câncer no Brasil. Como é que o Estado está se preparando ou já há algum tempo, né? E como ele vai ver essa questão do acolhimento desse novo número, né? O que o paranaense pode esperar em termos de resguarda, de atendimento e tratamento por parte do Estado em conjunto com o município? Primeiro, nós temos já uma rede bastante respeitada na área de oncologia e que está sendo fortalecida. Tem um parceiro que iniciou aqui em Cascavel, eu digo que não é mais de Cascavel, só de Cascavel, mas iniciou aqui, toda a sua história que é o OPECAM. Certo. E que nós temos uma parceria que, esse ano, nós vamos inaugurar mais 200 leitos, dos quais 100 leitos oncológicos lá em Moarama. Exato. O Estado colocou recursos importantes de dois dígitos na área de construção e de equipamentos. A obra já está praticamente acabada, agora nós estamos só no processo de equipar e validar os processos para poder abrir o hospital. Nós também estamos descentralizando atendimentos. Tem atendimentos que ocorriam só em Maringá, por exemplo. Nós estamos levando até Paranavaí. Nós temos uma parceria bastante adiantada para trazer a oncopediatria daqui na região do Maringá era feita em Londrina. Nós investimos mais de 5 milhões só em construção de uma ala nova no Instituto do Câncer de Londrina, um importante parceiro nosso que atende quase 200 municípios do Paraná e do Mato Grosso e daquela fronteira ali paulista. Nós conseguimos tirar da clandestinidade, entre aspas, o serviço que o Sion que fazia em Beltrão, junto a um trabalho coletivo, não foi só nós, mas nós nos somamos, e houve esse credenciamento. E também, eu falo isso em termos estruturais, da área de tratamento e da assistência. O Hospital Erasco Getty, recentemente, esse ano ainda, começo desse ano, o governador repassou recursos da ordem de quase 5 milhões para trazer equipamentos importantes para esse hospital que é referência para o sul do Brasil também. O Opecan também recebeu. O Opecan também recebeu. Tanto o recurso da Sanepar como o recurso da própria Coppel, daquele fundo, entendendo que são duas empresas paranaenses e que têm também o seu trabalho social. Então, agora, o que é preciso é a população, nós todos, também os profissionais de saúde investirem muito nisso, a gente trabalhar nessa área do preventivo. Na área do câncer de mama, nós temos uma, em breve teremos uma boa notícia que em Cascavel também, nós conseguimos comprar três equipamentos moderníssimos, mamógrafos, mas já adaptados com aquele mecanismo da punção. Porque o que estava acontecendo, você fazia, aqui no Paraná você faz muita mamografia, aqui não há problemas de a mamografia. Só que aquelas mamografias que precisavam de uma investigação, daí por conta da tabela do SUS, que não paga adequadamente a agulha de punção, você tinha dificuldade de fazer a biópsia, e aí retardava todo esse tratamento. E as pessoas que precisavam ter uma atenção, as mulheres mais focadas, com mais urgência, muitas vezes identificando muito tardiamente, através da biópsia. Então agora nós conseguimos já instalar e já está funcionando o equipamento no Hospital Universitário de Maringá, lá em Londrina, é no Consórcio de Saúde, e aqui em Cascavel. Era inicialmente no Consórcio, mas não houve condição técnica de profissionais, e esse equipamento vai passar a funcionar dentro do Hospital Universitário, que a gente acha muito mais adequado. Então o equipamento já está aí, já tem todo, já estão aí há algum tempo, então a gente espera que ainda nesse primeiro semestre já possa entrar em funcionamento. Mas tem também questões, que a gente tem que, o tabagismo, com relação ao câncer de pulmão, os homens, principalmente na minha faixa etária, nós temos que fazer exame de próstata, tem que vencer esse preconceito. Exatamente. Hábitos, mudar os hábitos. Eu só fazia o PCA. Eu só fazia o PCA. Aí eu falava para o pessoal fazer, daí um dia eu falei, pô, não posso ser hipócrita, eu também tenho que fazer, eu mando todo mundo e fico na minha. É, fiz. E daí não importa a sacanagem, leva numa boa, né, com relação ao preconceito. Tem que enfrentar. Por exemplo, tem um câncer hoje matando muito homem, né, que é o do colo do intestino. Câncer intestinal. Você tem que fazer a colonoscopia. A colonoscopia tem que ser feita. É um exame chato, mas, sabe, você põe mal ao soninho. Você pode prevenir, se tiver um pólico, você retira e pronto. É, eu fiz, eu fiz, encontrei um hiperplásico, né, tudo bem, mas dois adenomas. Né, então, é, você, a gente tem que enfrentar. Eu acho que todo problema, é, ele se resolve mais facilmente, na medida que você conhece o tamanho dele, na medida que você tem um bom diagnóstico. Então, nós temos práticas e hábitos que nós precisamos melhorar. Alimentares, de vida, com relação ao estresse, não é? E, então, tem muita coisa que pode ser feita nessa área preventiva. Tem muita organização não governamental, com um trabalho extremamente respeitado nisso, não é? Ver só essa mobilização do Outubro Rosa. Daí nós criamos o nosso governo, o Agosto Azul, não é? Mas é preciso que o homem, de forma especial, porque a mulher, ela já tem essa consciência mais desenvolvida. Eu gosto sempre de usar, de usar um exemplo, Soraya, se você me permitir. A vontade. Quando eu era secretária municipal de saúde de Curitiba, nós abrimos todas as unidades da rede, mais de 100 postos de saúde, para fazer o preventivo e trabalhar com câncer de mama. Apareceram 30 mil mulheres. Nós identificamos mais de 300 mulheres, mulheres que precisaram fazer na sequência. Exatos duas semanas depois, nós abrimos essas mesmas unidades para fazer o câncer de próstata. 800 homens. Mas a diferença do volume de mulher que veio participar do processo, 30 mil. E do volume de homem, à época, 800. Melhorou, melhorou. Hoje, quando você discute saúde do homem, é uma questão concreta. Hoje, dentro da secretaria, nós tivemos que criar esse segmento. Eu lembro que, mais jovem, você participava dos fóruns para discutir as questões da saúde. quando levantava um cara lá para discutir a saúde do homem, se discutia a saúde da mulher, da gestante, da criança, do adolescente. Quando falava a saúde do idoso, da pessoa com deficiência, quando você falava a saúde do homem, o camarada que tinha essa coragem era esculhambado. E hoje não. Hoje é extremamente perioso, porque o homem está vivendo menos. O homem vive, em média, seis anos a menos. Isso é um fato. E é uma outra questão que eu canso de, não me canso de falar, é que eu, como secretário municipal, acompanhava muitos bares da melhor idade, até porque essa questão do lazer, essa questão psíquica, essa questão psicossocial, ela influencia muito também na saúde das pessoas. E eu vi muita senhora da melhor idade dançando contra a senhora, quase nunca por opção, por falta de homem. Por quê? Porque vive menos. Essa que vai dançar por opção, também eu respeito. Mas, na verdade, é que você não tem o homem acompanhando por conta de, principalmente, de não fazer a saúde preventiva. E a questão da violência, né, Soraya? Nós estávamos comentando aqui. O homem é, ele é vítima e é autor. Ele é o principal autor e a principal vítima da violência. Então, a violência no trânsito e a violência interpessoal, ela atinge no Brasil o caráter epidêmico. Na área, por exemplo, com os motociclistas. É um negócio que a gente não sabe até onde vai parar. Essa equação, mais UTI, mais médico, mais isso, mais aquilo, é difícil de você acompanhar se você não tiver por outro lado as pessoas conscientes de que não pode dirigir alcoolizado, não pode dirigir em alta velocidade, não pode dirigir sem respeitar o pedestre, o outro, o motociclista, o motociclista também, entender que ele é a parte mais vulnerável do trânsito. Então, essa coisa toda, apesar dos avanços que a gente tem conseguido, mas ele é muito lento. É a grande diferença das nossas UTIs hoje, das UTIs que eu vi na Espanha, na Inglaterra e em Portugal, é que não tem metade dos leitos lá de UTIs ocupados por vítimas de violência interpessoal do trânsito. Então, e aí é uma questão de consciência, basicamente. Na questão do trânsito, muito concretamente, é uma questão de postura, de cidadania. E quando as coisas não acontecem, aí o sistema não consegue acompanhar essa violência. A gente precisa também diminuir os encaminhamentos de causas evitáveis. Sem dúvida. E o brasileiro tem a mania de colocar a culpa no governo. Nesse aspecto, nós temos uma parcela muito grande de culpa. Então, não adianta também se criar tantas campanhas educativas se não vierem acompanhadas de medidas punitivas, seriamente punitivas, porque senão a gente não aprende. Igualosas. Infelizmente, a gente aprende pela dor, nunca pelo amor. Secretário, a conversa foi muito boa, chegou ao fim, mas eu vou esperá-lo numa outra oportunidade. O senhor trouxe boas novas da Cascavel. Que bom que tudo dê certo, que tudo corra bem com esse projeto, que tem a parceria do governo do estado e do município de Cascavel. Bom retorno à Curitiba e excelente gestão. Estamos torcendo para que tudo dê certo, porque nós torcemos pela saúde do Paraná. Obrigado, Soraya. eu queria parabenizar de novo essa iniciativa de ter um canal que discute especificamente as questões da saúde, medicina e saúde, e agradecer o carinho e a gentileza de vocês. e a gentileza de todos.